Dentre os ensinos de Jesus que aprendemos nesta semana, conforme o texto lá do Evangelho de Marcos, eu gostaria de destacar a humildade. Por que a humildade? Porque a humildade, irmãos, foi o sentimento que moveu o Senhor Jesus Cristo. Humildade foi o sentimento demonstrado pelo Senhor Jesus Cristo. E o texto de Filipenses, capítulo 2, dos versos 5 a 8, que eu reputo como um dos textos mais bonitos da Bíblia, mostram qual foi a disposição do Senhor Jesus, como ele se humilhou. Eu vou ler o texto na nova tradução da linguagem de hoje. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz. Veja, irmãos, a disposição do Senhor Jesus como Deus. Outra tradução diz assim, não teve por usurpação ser igual a Deus. Deus não se agarrou à condição de Deus, mas se despiu dessa condição e veio aqui a essa terra ser servo, abriu mão de tudo que era seu, tomou a natureza de servo, tornou-se semelhante aos seres humanos. Ele foi humilde, obedeceu à morte e à morte de cruz. Eu tenho dito, irmãos, vocês já devem ter ouvido eu falar isso. Por que é que Jesus teve que se humilhar tanto, teve que baixar tanto? Porque senão ele não me alcançava. Lá no fundo do pecado, no fundo do poço do pecado que nós estamos, se Jesus não tivesse baixado, baixado e baixado mais, ele não nos alcançaria e nós estaríamos irremediavelmente perdidos. Por causa dessa humilhação e sacrifício do Senhor Jesus, o que fez Deus? Filipenses 2, 9. Deus deu a Jesus a mais alta honra. Portanto, irmãos, se nós somos seguidores de Jesus, se pretendermos ser seguidores de Jesus, nós devemos ser humildes. Provérbios 15, 33. Estou lendo agora um texto da nossa lição. A humildade precede a honra. Para ocupar um elevado cargo diante dos seres humanos, o céu escolheu o obreiro que, como João Batista, assume posição humilde diante de Deus. O discípulo mais semelhante às crianças é o mais eficiente no trabalho de Deus. Os seres celestes podem cooperar com aquele que procura não se exaltar, mas salvar os outros. Será, irmãos, que os seres celestiais, será que o Senhor Jesus Cristo vai ajudar um orgulhoso? Certamente não, irmãos. O orgulho não é característica do povo de Deus. O orgulho nunca foi característica do Senhor Jesus. Orgulho é a característica do inimigo, característica de Satanás e de seus anjos. Mas os servos de Deus, irmãos, devem ser conhecidos pela humildade. Nunca nós devemos ser, por conta do nosso orgulho, causa de tropeço para os pequeninos, para os pequeninos crentes, como estudamos nesta semana. Em tudo que tivermos vantagens sobre os outros, seja educação e cultura, nobreza de caráter, princípios cristãos ou experiência religiosa, estamos em dívida com os menos favorecidos. E naquilo que estiver ao nosso alcance, devemos ajudá-los. Se somos fortes, devemos sustentar as mãos dos fracos. Anjos de glória, que contemplam continuamente o rosto do Pai no céu, alegram-se em servir aos seus pequeninos. Aqueles que possuem muitos defeitos de caráter estão especialmente sobre a guarda deles. Os anjos estão sempre presentes, onde são mais necessários, ao lado dos que têm a mais dura batalha e a combater contra o próprio eu, e cujo ambiente é o mais desanimador. Que beleza, irmãos! Os anjos de Deus estão juntos daqueles que necessitam. Estão juntos daqueles que estão com muitos problemas. Estão especialmente juntos daqueles que humildemente pretendem fazer a vontade de Deus. Daqueles que humildemente sabem que são pecadores, que não merecem a graça do Senhor Jesus, mas que aceitam essa graça, porque ela é a graça de Jesus. É Ele que nos dá essa graça, é Ele que propicia essa salvação. Portanto, irmãos, nesses ensinamentos que vimos nesta semana, e vamos continuar a ver na semana que vem, queremos aprender o que o Senhor Jesus ensinou. Ensinou para os discípulos num primeiro momento, mas cuidou que o Espírito Santo deixasse registrado na Santa Bíblia para que esses ensinos sirvam para nós hoje, no século XXI. Deus esteja com cada um de nós e que possamos estar felizes em aprender do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo estudo desta semana, quando aprendemos várias características do Senhor Jesus e várias características que devem estar presentes na vida dos crentes. Queremos viver de acordo com a Tua vontade, queremos testemunhar de acordo com a Tua vontade. Não queremos, Senhor, de maneira nenhuma, ser pedra de tropeço para quem quer que seja. não queremos ser pedra de tropeço na nossa família, com os nossos filhos, com o nosso cônjuge. Não queremos ser pedra de tropeço na igreja, nem nos ambientes onde nos relacionamos, mas que possamos testemunhar, testemunhar que o Senhor Jesus é um Deus de amor que veio morrer para cada um de nós. Nos abençoa, então, neste sentido. É o que peço para mim e para cada um dos irmãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero desejar um feliz sábado. Deus esteja com cada um de vocês. Deus esteja nas famílias. Como temos dito sempre, sábado é o dia da alegria. Portanto, irmãos, devemos nos alegrar. O Senhor deu o sábado para que nós nos alegrássemos especialmente neste dia. Ele santificou este dia, separou. Separou o dia do sábado para nós deixarmos as nossas atividades cotidianas e nos achegarmos mais perto da nossa família, mais perto dos nossos irmãos, nos achegarmos mais perto de Deus o Pai. Que seja, então, assim este sábado. Cada um de nós nos acheguemos mais perto do Senhor Jesus. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe.